Boa rapaziada, aqui é o Reinaldo, dono do canal JR Azulão e Canários da Terra Estou apresentando minha aquisição que eu tenho aqui, que eu pretendo tirar filhote no mês de janeiro Tive essa conquista aqui do adquirido recentemente de um amigo meu, esse azulão bonito, registradinho Eu vou tentar tirar filhote de azulão, para ver se eu tenho algum sucesso, com certeza com a fé em Deus eu vou ter sucesso Mas aí, adquiri essa fêmea hoje, fêmea de azulão, bonita ela, coisa linda, já fiz a preparação aqui E eu vou tentar tirar filhote no jeito natural, sem medicação, sem nada, só na base de alimentação Provavelmente eu tiro no mês de janeiro né rapaziada, mas aí, tamo junto aí galera Eu só estou apresentando aqui, para vocês verem, a fêmea de azulão que eu adquiri E esse é o macho, tá vendo? E vamos aí, bora, bora rapaziada E eu só quero fazer um teste rapaziada, para ver se eu consigo tirar filhote, sem medicação, sem nada, nada de química Entendeu rapaziada? E pode anotar que eles estão firmes de pena, olha que azulão bonito rapaziada Já falo aí para vocês aí, mete o dedão no like aí, dá aquela força no meu canal aí rapaziada Que é um canal novo, entendeu? Que eu abri recentemente E se inscreva aí, e ativa o sininho aí, e tamo junto galera E dá uma olhada aí na feminha também, ó, a fêmea linda, bonita de pena Tá vendo? E vamos aí, vamos que vamos Valeu aí galera, tamo nessa aí, um bom final de semana para todos aí E... Esquenta a cabeça não rapaziada, que eu sou meio tímido mesmo em câmera Mas a gente vai se soltando né rapaziada? Vai se soltando devagar né? Mas vamos aí, e logo também, eu vou também tirar filhote de canário da terra também Eu tenho um casal aí, bom, que tira filhote, eu tive sucesso Na criação de canário da terra, mês de julho, na época de muda Eu anotei que eles estavam firmes de pena, e foi jeito natural também Sem medicação, sem nada Beleza galera? Valeu aí, tamo junto nessa Fui